Basta e o mar não só sobra na terra que eu fiz Agora eu lhes digo A terra que eu fiz Sem ódio nem guerra, sem tanta injustiça Que fere meu filho, o homem que eu fiz Agora lhes digo O homem que eu quis O homem liberto, fraterno e aberto Fazendo da vida um canto feliz Será que eu falhei Sendo bom demais Será que o amor A injustiça e a paz Não vale mais nada Neste mundo meu Se acaso é assim Perdão, eu errei Se acaso é assim Perdão, eu errei